E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje, BNG Drive, corridas gravitacionais. É isso aí, tamo de volta aí na nossa corridinha, né? Espero que vocês estejam gostando, porque isso aqui tá muito divertido de fazer, tá muito bacana de correr nessas pistas malucas aqui. Olha aí, dá pra fazer um baita de um driftzão ali, dependendo do carro, né? Não sei que carro vai vir aí. E é isso aí, bora continuar então na nossa série, beleza? Não esqueçam, tá saindo vídeo novo todas, segundas, quartas e sextas, tá? Segundas-feiras, MotorTal, quartas-feiras, BNG Drive e sextas-feiras, My Summer Car. Não esqueçam, mano, se vocês estão gostando da série, estoura aquele dedão no like lá, se inscreva no canal, muito importante se inscrever aí no canal, beleza? E acione o sininho de notificações aí, pra receber os vídeos novos que tá saindo, fechou? Nossa, é uma van! Caraca, tem que correr de van no bagulho, velho! Ah, a van tá saindo fumaça ou é pressão minha? Ei, ai, ai, tô sendo puxado pra cima. Caraca, mano. Ah, a van tá saindo fumaça, com certeza a van tá saindo fumaça. Ih, que erro! Ah, a van é pesada, pelo menos. Então acho que se eu saltar aqui, lascou, né? Ah, a vanzinha, não tem força, filha? Ah, é verdade, a van não tem força, mano. Botaram uma van na corrida gravitacional e a van não tem força. Ah, não vai rolar aquele drift lá no final, provavelmente. Ué, podia ser uma van turbo, pelo menos, né? E agora, o que vai acontecer aqui? Tem que puxar mais pra cá. Não, 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 não! Calma, ó, tem uma chave ali, velho. Ah, ferrou. Acredito. Cara, como é que eu vou pegar aquela chave? Caramba. Vou tentar fazer isso aqui agora no pau. Vou correr a fu nessa parte aqui, vamos ver. Se bem que se eu correr a fu aqui, eu já vou ser puxado pra cima, né? Porque ela vai flutuar. Mas aqui não vai. Aí, aí, aí. Não sei se vai dar certo, hein? Ai, 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 por causa de tirar as rodas do chão na real. Mas tá, se manteu, beleza. Bora, vanzinha, bora! Ah, mano, podia ter colocado uma van mais potente no bagulho, pelo menos, né? Caraca, velho. Tá, vou ter que fazer largadão lá fora isso aqui. Aí? Coitada da van, velho. Sendo puxado demais, velho. Ah, mas agora eu pego essa chave. Vem cá, chavezinha. Não sei pra que que serve, mas peguei. Ah, tracionado na dianteira a van. Opa. Cara, uma van numa corrida dessas. Os caras não têm o que fazer, né? Maluco de céu, tu viu? Aquele bagulho lá baixava e subia. E agora? Contorninho na maciota, né? Ah, aqui eu não tô nem dentro da gravidade, eu tô sendo arrastado. Bora, tchê! Pô, e a van tem reduzida e bloquinho de diferencial, hein? Como é que pode? A fumaça sendo puxada pra cima do... Ah, não acredito. Agora foi burrada minha, velho. Ah, não tô acreditando que eu cometi aquele erro ali. Só que eu preciso pegar a chave de novo. Agora eu não sei se eu preciso pegar a chave de novo. Claro que não. Ah, vou arriscar. Vou fazer aqui com o pé embaixo o tempo todo. Se a van saltar, ferrou. Aí, a van saltou. Ah, mas ela grudou de volta no asfalto. Porcaria. Aí. Tá, entortou um pouco os eixos. Mas não dá nada. Pelo menos consegui sair em terceira aqui. Tá bem tortinha, coitada. Empenou. Ou não? Ah, pior que eu acho que não. Não sei. Deixa eu ver. A chave tá lá. Puta que pariu. A chave tá lá. Não, velho. Putz. Fui arremessado com a gravidade. Ah, dançou a voe. Caí no fim do espaço. Ih, esse aqui não tem chão. Ai. Esse tem chão. Beleza. Vamos completar isso aqui, né? Porque tá osso. Vai. Tentar manter bem no centro da pista. Pra ver se mesmo flutuando eu consigo ficar mais na minha aqui. Nossa, a gravidade tá puxando forte mesmo. Vai, vamos lá. Isso aí. Isso aí. Boa menina. Boa menina, Savan. Ai, 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 ai. Oi. Oi, foi. Passando, 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 passando. Passou, passou, passou. O que conta é passar. Tá meia tortinha, mas não dá nada. Vamos pegar essa chave. Nossa, cheguei na quina. Cheguei na quina no bagulho. Tá, vou pegar essa chave aqui na maciota pra não dar ruim. Pega a chave, caramba. E sai de dentro dessa gravidade maluca aí. Bora, vozinha. Ai. Bora que eu confio nessa tua potência toda. Cara, o que acontece se eu for por aqui? Acho que aquela chave era pra abrir isso aqui. Aba, que susto que eu tomei. Nossa, deu ar flutuadinho ali, hein. Acho que eu cortei o belo de um caminho ali, hein. Nossa, tá puxando pra caramba aqui. Calma aí, segura as ondas. Ah, ela tá andando torta. Tá erguida pro lado, tá ligado? Vamos lá, vozinha. Não capota. Não capota que não tem necessidade. Nossa, chega na subida. Ela chocheia total. Mais choche possível. Tá, e agora é reto? É reto. Vai, bora. Bora dar uma embalada. Bora. Não, não, não flutua. Não flutua. Não flutua que não tem necessidade. Que que é isso, cara? Que que foi isso? Algo, alguma coisa me socou no chão, tá ligado? Pô, tem mais um bagulho ali. Vou pegar e soltar a chave aí. Vamos ver qual é que é, né? Peguei. Acho que vai baixar aquilo lá, ó. E vai mesmo. Mas como é que eu chego lá se o bagulho não tem uma ponte? Ah, ali pelo lado, ó. Ah, velho. Eu vou pelo bagulho aqui mesmo. A minha fonte diz, vai pelo lado. Ela me garante. Que fontes eu não sei, porque eu acabei de inventar. Bora, bora. Bora que nem foi. Ah, o bagulho veio até aqui. O que? Sai, sai. Sai fora, mano. Esse planeta maluco aqui. A terra. A terra ferrou. A gravidade da terra é muito forte. Ah, não. Não pode, velho. Pera aí, deixa eu bloquear o diferencial. Não, 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 não. Eu tô me jogando pra dentro da terra, velho. Não. Não. Já era. Me grudei. Bah, eu falei que a terra era crítica. Vamos manter o diferencial traseiro blocado. Eu acho que pelo menos eu bloqueei o diferencial traseiro, né? Mas eu achei que ela fosse dessa dianteira. Eu não tô entendendo como é que é desse bloqueio. Muito esquisito. Tá. Eu vou pelo bagulho da chave lá dessa vez. Que não deu muito certo. E por aquele outro ali, vocês estão malucos. Vou pegar a chave. Amarelo e azul, mano. Esse tá doido. Aí não dá muito certo. Deixa eu pegar a chave aqui. Freia tudo. Vou cair fora do bagulho. É, tá parecendo que ela... Opa! Tá parecendo que ela tem uma atração nas quatro mesmo, hein? Pra entender. O bagulho é pirado, hein? Pisa, papai. Vambora. Ai, ai, ai. As gravidades aqui não são de brincadeira. Foi. Bora. Bora. Bora, xoxeira móvel. Cadê aquela chave azul agora? Não lembro onde ela fica. Mas ela vai aparecer, né? Ela tava bem no meio da corrida. Então ela vai aparecer uma hora. Não sei, mas tem uma gravidade aqui que não jogou pra baixo no bagulho. Ó. Não disse? Jogou pra baixo. Ah, nos entortou legal, hein? Tá aqui, ó. Não, agora eu vou... Eu vou fazer aquela outra parte ali. Tá louco. Eu não vou de novo... Me matar nessa pista aqui. Bora pra essa parte maluca aqui. Aí, vai. Ai, o planeta veio. Peguei. Ai, o planeta de novo, mano. Pô, colé. Essa corrida aqui tá sendo a mais cabreira de fazer, hein? Isso não tá justo. Tô tomando bucha. Botei um quintão. Bora de quintão. Vai. É, eu achei terceiro fazer o quê, né? Vambora. Isso aí. Pega a chave de novo. Não. Foi tão fácil fazer aquilo lá, hein? Pelo aquele lado ali. Opa! Mas eu vou de novo. Vou de novo. Vou de novo. Vou de novo porque eu também quero pegar aquele troço lá que eu não sei nem o que é. Não sei nem pra que serve aquilo lá. Vira, 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 vira. Vamos usar a gravidade pra fazer a cor mais rápido. É, é. A gravidade nem sempre atrapalha, né? Às vezes ela ajuda. Bora lá. Bora lá. Bora que ela tá xuxando a nossa subida. Pra variar, ela xuxando a nossa subida, né? Que coisa. E na descida ela se transforma. Eu botei até a quinta lá, ó. Nossa senhora, ela se arrebentou dessa vez. Beleza, peguei. Vamos lá. Ó, o problema é que a terra ali vem com tudo pra ferrar com o cara, né? Ali ela vem que vem voando. Eu não tinha visto. Agora eu enxerguei aquele troço de primeira lá. Aí, veio de novo. Não vai rolar, não. Eu vou cair fora daqui. Não, tá doido. Pra eu ir me ferrar. Ah, como é que eu vou escapar dessa super gravidade aqui, velho? Olha isso. Ih, escapei. Ih, planeta vai rotar aqui no bagulho. Eu tô ferrado. Vou lá no cantinho, hein. Ah, não. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Ah, ele tá passando lá por fora, então eu tô bem. Então é só seguir aqui. Vamos. Pô, impressão meu. Ele tá se aproximando. Ele tá se aproximando. Você vai me ferrar geral. Ai, que eu tomei uma gravidade ali. Tá. Eu acho que aqui eu já pulo fora. Nossa. Continua vindo. Nossa. Vem com tudo. Bora, bora. Bora, bora. Bora que eu só tô meio torto. Só tô meio torto. Vamo, 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 vamo que tu tá à conta. Eu confio em ti. Ai, passou pelo outro lado. Tá vindo pelas costas agora. Nossa. Ah, último checkpoint. Ainda bem. Bora, vamozinha. Tá toda ferrada, mas tu consegue. Olha isso. Ih, 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 ih. Ai, ai, ai. Quase deu ruim. É isso aí. Uh. Completamos a nossa corrida gravitacional. Essa foi difícil, mano. Mano, difícil pra caramba, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça. Se inscreva no canal. É muito importante. Beleza. Conto com o apoio de vocês. E deixa aquele dedão no like pra fortalecer. Valeu. E até a próxima.